Oi gente, tudo bom? Aqui é a Pathy e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns organizadores de acrílico que eu encontrei numa loja que eu não conhecia faz pouco tempo que eu conheci mostrei essa loja aqui no YouTube em alguns assuntos aí que eu mostrei recentemente e eu vi alguns organizadores de acrílico por lá e eu só vou mostrar eles aqui pra vocês terem uma ideia dei uma conferida então aí nos organizadores que eu encontrei por lá tem pouquinha coisa, mas pra quem gosta disso vale a pena ver, né? tem desde aqueles organizadores bem basiquinhos pra batons, que nem esse, né? que é pra 12 batons e ele tem o preço lá nessa loja, gente tudo tá o preço em dólar e em Guarani, tá? então esse valor de baixo, não se assustem aí é o valor nas duas moedas olha esse outro organizador, que bonitinho é pequenininho, não tem aqueles organizadores enormes, né? eu gostei muito dos preços então ali dá pra guardar lápis, dá pra guardar batom dá pra guardar outras coisinhas olha esse organizador diferente, eu não tinha visto nesse formato meio flor olha que legal que ele é 1 dólar e 57 esse outro, que é tipo porta-pincel e dá pra guardar outras coisinhas também esse outro, que tem uma parte ali pra você colocar lápis, pincel e outras coisas e tem uma basezinha ali pra você guardar outras coisas esse aqui é um pequenininho, assim, tipo coraçãozinho achei tão bonitinho esse eu já tinha mostrado pra vocês e eu comprei ele daí esse dia o da esquerda, né? que é o porta-pincéis ali eu não lembro onde eu comprei, mas eu mostrei pra vocês quando eu comprei e eu falei que eu ia voltar lá comprar mais uma eu acabei não voltando e aí quando eu vi aqui nessa loja eu pá, vou comprar e daí eu levei esse outro da direita, ele é igual a minha parte superior da minha torre de organizadores por isso que eu já mostrei pra vocês esses outros aqui, quadradinhos, tão vendo? eles tem compartimentos, ó, quatro compartimentos olha só como é que eles são, um espelhinho dentro, tem a opção sem espelho fica aí a dica, gente, de mais um local pra vocês comprarem um organizador de acrílico no Paraguai eu já dei muitas dicas de onde comprar organizadores por lá tem no blog, tem muita dica e também aqui no YouTube eu falei algumas coisas tem o vídeo A Louca dos Acrílicos tem um vídeo mais recente que é o do Tour pela Bancada onde no meio do vídeo eu vou pincelando algumas dicas de onde eu comprei os meus feito então, gente, eu espero vocês então no próximo vídeo beijo e tchau, tchau tchau